Quando a gente se depara com entrevistas de alguns jogadores de futebol, a gente espera algo mais ou menos assim. Ah, a nossa equipe tá muito bem e vamos tentar fazer o que o professor pedir e, graças a Deus, com certeza, a gente tá mandando muito bem e, se Deus quiser, vamos fazer um bom resultado. Precisamos falar mesmo da oratória do Felipe Luiz. Só de ouvi-lo dar uma simples entrevista, a gente consegue perceber leitura, cultura, consegue perceber o olhar diferente do mundo, o vocabulário dele é mais extenso, o uso do plural, a forma de pensar, é um cara extremamente inteligente dentro das quadras, olha só. Jogadores que te impressionaram, pode ser também discurso no vestiário, assim... Eu vou dar um depoimento de uma situação que aconteceu ano passado e que me dá uma referência muito legal. Eu tava no Coritiba e na segunda ou terceira rodada do Campeonato Brasileiro jogamos Coritiba e Flamengo. E os estádios já estavam vazios, né? E um jogo, assim, difícil, obviamente, começou o jogo ali um pouco mais equilibrado e tal. E aí, no final do primeiro tempo, o Flamengo faz 1x0. A gente vai pro intervalo, volta pro segundo tempo, começamos o segundo tempo ali bem e tal. E aí, com 12 ou 13 minutos do segundo tempo, o René Júnior, que era o meu volante, foi expulso. Quer dizer, o cenário ficou bem difícil. E aí, a gente tinha contratado o Neilton e o Sassá tava voltando de lesão também. E aí, eu coloco o Sassá e o Neilton e falo pra eles o seguinte, a gente tava com um a menos. Eu falo assim, ó, a gente precisava reverter o cenário. A gente não vai jogar com duas linhas de 4x1, a gente vai jogar num 4-3-2. Vamos jogar com uma linha de 3 aqui alinhada. E pra vocês dois terem uma parceria ali e a gente não ficar tão atrás. E aí, eu comecei a jogar num 4-3-2 ali naquele momento. E as coisas começaram a dar certo pra gente, a gente começou a entrar bem no jogo. E eu lembro que o Neilton chutou uma bola na trave, ela rolou o Sassá depois. A gente sabe aqueles 5, 10 minutos, assim, muito bem. E, assim, a gente empatar o jogo. Até que sai um lateral, assim, perto de mim. E aí, o Felipe Luiz vira, assim, pro zagueiro do Flamengo e fala o seguinte, vocês não tão vendo que eles tão jogando no 4-3-2, não tão jogando duas linhas de 4x1? Para de jogar por dentro, vamos começar a jogar por fora, que os três vão ter que balançar daqui a pouco, eles não vão aguentar a gente. Ele organizou o time e, a partir daquele momento, a gente não conseguiu mais fazer nada, assim. Ele teve uma leitura, assim, de dentro de campo, perfeita do que estava acontecendo. Meu objetivo era tentar tirar o jogo de dentro deles um pouco e tentar ter uma parceria ali na frente, para conseguir chegar na frente. E ele teve uma leitura, ele teve uma leitura ali rápida. Foi bem na minha frente, porque era um lateral ali na frente da área técnica. E ele organizou o time na sensibilidade dele de jogador. O jogo terminou 1x0, mas o Flamengo, a partir daquele momento ali, dominou o jogo. O jogo, então, também fora dela. Com certeza, Felipe Luiz vai ser um grande técnico de futebol e daqui a uns 4, 5 anos, vocês me cobrem isso. Estão preparados para isso, eu tenho certeza disso. O processo foi muito longo, foi muito duro. Sim. E eles tiveram, eles, a gente, né? No caso, que eu também me incluo, porque eu fiz parte da Copa América 19, a gente tem um título e tem um vice, para a gente ir em casa. Então, a gente passou por um momento bom, passou por um momento ruim, onde é boa essa humildade, dizer, opa, você também fala que a gente não é imbatível. Nós vamos precisar ralar muito para ganhar essa Copa. Não quero botar nenhum peso em cima, mas, obviamente, que somos um dos candidatos ao título. Uma certa idade, e já aconteceu várias vezes comigo durante a minha carreira, eu já concorria pela posição com muitos companheiros. E um cara que foi no Atlético de Madrid, eu vi ele jogar e eu falava assim, acabou para mim, que era o Lucas Hernandes. Ele começou a jogar e eu falei, acabou. Acabou, me atropelou. Não tinha como, não tinha como. No final, eu acabei jogando, eu de lateral e de zagueiro. Mas eu via que a força que ele tinha, jovem, fazia tudo certo. E eu sinto isso com o Ayrton também. Ele joga, eu falo, o momento do jogador, ele chega, os jovens começam a atropelar os mais velhos, porque eles vêm com mais força, mais velocidade, mais vontade e tudo mais. E aí, eu não quero entregar meu posto assim. Eu quero que ele arranque de mim. Então, cada vez que eu entro no campo, eu dou o máximo também para ele ter que dar o máximo. E eu vou vender caro essa vaga. Agora que vem aqui. Falei que coloquei na fogueira, você jogou muito melhor do que eu. Então, assim, está tudo certo. O importante é a gente ser campeão. Esse aqui é diferenciado. Eu aprendo todos os dias com ele. Obrigado, estamos juntos. É um querido, é um querido.